24 horas com fome Pra lembrarem do meu nome Tão calmo com a mira de longe Disparo sem nem ver de onde Voltou meus privates aqui por mim Vem no lugar nenhum deles vão sumir Tão calmo com a mira de longe Disparo sem nem ver de onde Joguei truma nos meus pés Deixem eles falarem demais Sempre com a proteção Enquanto eu tiver vivo eu quero mais Joias nem são tão caras assim Vou te cobrir com isso até os pés Deixem eles falarem demais Eu sou ando preocupado com o cash Desci nessas ruas atrás do meu money Deixa o mundo azul com mais nota de cem Aposto em nunca vou perder pra dar bem Deixar ricos pra ser a coroa também Esqueci fãs no caminho, homenagem meus money Vou incomodar meu pescoço com pênis Empilhando grana isso é só recompensa Só sentir clima quente te deixa tenso Se cê tá num alvo essa mira não erra Vivência de gueto eu tô sempre no embalo Ela vai no chão som batendo no talo Te dou nove motivos de por que eu não paro Pisando nos vermes com pisa de caro Vivência de gueto aprende assim Se as ruas sabem de tudo sobre mim Sempre me viram com fome Pra lembrarem do meu nome Tão calmo com a mira de longe Disparo sem nem ver de onde Botei meus privates aqui por mim Vem no lugar nenhum deles vão sumir Tão calmo com a mira de longe Disparo sem nem ver de onde Joguei puma nos meus pés Deixem eles falarem demais Sempre com a proteção Enquanto eu tiver vivo eu quero mais Joias nem são tão caras assim Vou te cobrir com isso até os pés Deixem eles falarem demais Só não preocupado com o cash Deixem eles falarem demais